Interpretada pelo subtenente Aliceto, mestre da banda e regência do segundo tenente Ramos, ouçamos minha estranha loucura. Amém. 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 Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser impedido É ficar com você Procurando fazer Marte da tua vida Minha estranha loucura é tentar desculpar O que não me desculpa É fazer seus erros, um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura é correr com seus braços Quando acaba uma briga De decente razão E é subir o papel de circunfado bandido Eu ouço um milhão E num canto qualquer De alguém que sou tal Deus quer dizer que a estranha loucura É tentar descobrir que o melhor é você Eu acho que valei o tempo 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 Aplausos